Nós vamos ouvir agora o médico da localidade de Itapuio, do PSF, em resposta, uma espécie de direito de resposta, sobre o que aquela mãe falou a respeito do atendimento de seu filho, lá que precisava, estava com febre e tal. Então, conforme uma live, nossa live, uma live anterior. Então, vamos ouvir o médico. Olá, boa noite, Roberto. Como falei anteriormente com você, aqui é o doutor Bruno, médico da Unidade Básica do Itapuio, Carire. E eu vou lhe repassar a minha visão do caso. Hoje pela manhã, realmente foi feito um contato da mãe da criança, que a mesma estaria com febre, por volta de 7h15, 7h20 da manhã. A equipe não estava na unidade, tampouco ainda faria o deslocamento para a mesma. E a atendente fez contato comigo e eu orientei a atendente que orientasse a mãe a levar a criança para o hospital, porque a gente tinha uma alta demanda de pré-natais hoje pela manhã. Nosso enfermeiro está de férias, eu estava sozinho na unidade como médico e faria os meus pré-natais, os pré-natais do enfermeiro também. A gente tem gestantes de alto risco, gestantes complicadas, consultores de pré-natais são consultores que demoram, que demandam muito tempo. E hoje não teria atendimento de urgência na unidade. Embora a unidade básica de saúde não seja para fazer atendimento de urgências, a gente sempre faz atendimento quando a gente pode, né? Inclusive a gente faz medicações intramusculares, intravenosas e tudo mais, que usualmente não são tão comuns na unidade básica, mas a gente faz justamente para tentar atender melhor a população, evitar que haja deslocamentos às vezes desnecessários ao hospital, para ajudar também o próprio hospital, né? Para reduzir a demanda às vezes que não tivesse necessidade de ir para lá, mas hoje realmente não tinha condições de a gente fazer isso. Então, assim, foi ofertado para a mãe, então, né? Que ela levasse a criança para o hospital. Foi disponibilizada a ambulância para pegar eles em casa e fazer o transporte até o hospital, mas a mesma recusou. Ela não quis a ambulância, não quis que a criança fosse atendida no hospital. E esse contato foi feito por meio de uma uma rede social diretamente com a atendente, né? Com a recepcionista da nossa unidade. Em nenhum momento essa mãe foi na unidade básica de saúde, em nenhum momento ela levou a criança na unidade básica de saúde, né? Ela não passou por acolhimento, essa criança, assim, não foi verificado o quadro da criança, né? Não foi verificado a temperatura. Então, assim, era uma criança com um relato de febre, né? Que a mãe não procurou a unidade, não quis, né? Não aceitou sempre a merda para o hospital, né? E, assim, fez essa denúncia, certo? Outras coisas que ela não falou, né? Essa criança foi atendida por mim na segunda-feira, passou por atendimento médico, foi medicada, foi prescrita medicação, né? Ontem ela passou lá pela unidade, foi atendida por um outro enfermeiro que estava dando suporte na unidade, estava cobrindo, né? O enfermeiro que está de férias, então estava dando ajuda para a gente. Inclusive, foi passada medicação ontem que não tinha no PSF, né? Que a mãe também não fez a aquisição, não tinha iniciado a dar medicação para a criança. Então, assim, é uma criança que já passou por atendimento médico, que já passou por atendimento com o enfermeiro, que ainda está apresentando na segunda manhã um quadro de febre alta, né? Então, assim, é um quadro de uma urgência, né? E uma urgência que deve ser atendida no hospital, né? Não vejo como desassistida, porque ela já foi atendida duas vezes só essa semana, né? Não vejo como desassistida pelo município, pela gestão, onde a gestão se preocupa com esses pacientes, entende a dificuldade de muitas pessoas de acessar a sede, o centro da cidade e tudo mais. Então, por isso que lá, na localidade, a gente tem uma ambulância que presta esse serviço, né? Que presta esse apoio aos casos de urgência, leva esses pacientes para o hospital, para que não haja a possibilidade de um paciente que precise de um atendimento, né? Que ele não chegue a esse atendimento por falta de transporte, de locomoção, de logística. Então, assim, se houve negligência, né? Houve negligência da mãe. Por quê? Ela disse que a criança está desde 4 horas da manhã com febre, né? E às 7h15, 7h20 da manhã, essa criança ainda não teve nenhum suporte, né? Se eu tivesse um filho às 4 horas da manhã com febre de 38.9, eu teria levado para o hospital, né? Eu não teria ficado esperando amanhecer o dia, abrir a unidade de saúde para ver se ia ter atendimento na unidade de saúde e tudo mais. Então, assim, se ela acha que era uma urgência, né? Que tinha um risco de vida, né? E quer dizer que a equipe se negou a atender a criança, o que ela fez de 4 horas da manhã até 7h30? Ela se negou a prestar socorro à filha dela? Então, assim, eu acho que esse é o questionamento que fica. Se ela foi na unidade de saúde no dia anterior e foi passada uma medicação para a filha dela, que não tinha no posto, né? E ela não foi atrás de pegar na sede do município, talvez se tivesse ou se não tivesse, comprar a medicação para dar a filha. Porque, assim, se ela foi na unidade no dia anterior e foi passada um remédio, ela não deu. Ela iria lá no outro dia, seria passada talvez o mesmo remédio, né? Já que ela não começou a dar ainda. Como é que ia saber se o remédio ia fazer efeito ou não, se você não está dando? Então, assim, é uma criança que foi atendida na unidade básica de saúde, que foi ofertado transporte e atendimento para ela no hospital, que a mãe se recusou, né? A mãe ficou com essa criança desde a madrugada com febre, sem prestar, sem encaminhar ela para um atendimento de saúde, se ela achava que o caso era tão urgente. Então, assim, a história é contada do jeito que convém, né? Em nenhum momento ela foi à unidade de saúde, em nenhum momento eu me neguei a atender essa criança. Ela não levou a criança presencialmente, não foi avaliada, não foi vista febre, né? Então, assim, ela disse que estava com febre, mas ela não levou lá. Ela fez um contato por via rede social, informal, e ela foi orientada, se recusou. Então, assim, se ela achou que a criança deveria ter sido atendida na unidade básica de saúde, ela deve ter levado a criança lá. Ó, tá aqui, a filha tá passando mal, né? Você realmente não vai atender se ela tivesse chego com a criança lá e tudo mais. E não tivesse sido atendida, não tivesse sido levada ao hospital, não tivesse sido feito nada. Aí sim, eu achava extremamente necessária a denúncia dela, né? Mas é uma família que recorrentemente é atendida na unidade básica de saúde, sempre foi muito bem atendida, né? E se a gente não atende, é por algum motivo. E quando a unidade básica não atende, ela é atendida em algum outro lugar. Ela é direcionada para onde a gente acha que o atendimento seja mais adequado. Porque nem tudo a gente resolve no postinho. O posto é a unidade básica de saúde, né? Coisas que a gente resolve no PSF, coisas que a gente resolve no hospital, e coisas que a gente tem que procurar um hospital maior, um ambulatório, uma clínica e tudo mais. Você sabe como é que é, né? Então, assim, agradeço, né? Acho que você, inicialmente lá, sem nem saber o outro lado do caso, você se comportou muito bem, quis saber o outro lado da história, você entende, pelo que eu vi muito bem, como é o funcionamento da unidade básica de saúde. A gente tem programas, né? Unidade básica de saúde é para promoção e prevenção de saúde. Não é UPA, não é pronto atendimento, não é emergência, né? Então, assim, isso acontece em qualquer lugar, né? A unidade básica de saúde, às vezes, tem uma, duas, três fichas para atendimento de urgência, né? Não é demanda livre, não é fila de emergência, né? Bom, não é UPA. Caso de emergência tem, infelizmente, cidade pequena, não tem pronto atendimento, não tem UPA, né? O pronto atendimento da cidade é o hospital. O PSF resolve um ou outro caso, né? Mas não é obrigado a resolver todos os outros casos. A finalidade do PSF não é isso.